Música Plenário aprova projetos para proteger crianças e adolescentes. Ministro da Ciência e Tecnologia participa de audiência e anuncia o lançamento do primeiro satélite geoestacionário nacional. E senadores discutem mudanças na lei de abuso de autoridade. Música Olá, o plenário aprovou hoje dois projetos para proteger crianças e adolescentes. O primeiro restringe o depoimento à justiça e à polícia, seja como vítimas ou testemunhas. O segundo dá prioridade ao julgamento de processos por alienação parental. O plenário aprovou uma lei com regras para garantir os direitos de crianças e adolescentes envolvidas em situação de violência, seja como vítima ou como testemunha. A ideia é ter certeza de que os direitos e a integridade dos jovens estejam preservados na apuração do caso. A criança é um ser em formação, então ela não pode estar exposta porque ela já está traumatizada por conta do que sofreu. E ela vai estar exposta para testemunhar como uma pessoa adulta. Isso é muito sério, vai implicar no psicológico dela para o resto da vida. Entre as regras aprovadas, por exemplo, está a determinação de que uma criança ou adolescente não deve ter contato com a pessoa acusada dos crimes durante o depoimento ou a escuta especializada. A regra se estende a qualquer pessoa que possa representar uma ameaça ou um constrangimento. Estamos oferecendo condições para que o sofrimento seja diminuído e que a justiça tenha a possibilidade de melhor avaliar os casos e cumprir o seu papel. Pelo texto, um segundo depoimento também não deve ser permitido, a não ser que a autoridade competente consiga explicar por que ele seria indispensável. Ainda assim, para acontecer, precisa da concordância do menor de idade ou do advogado. É a proteção das nossas crianças frente à violência. A criança que é violada fica sendo repetidamente violada a cada depoimento que dá. Com esse mecanismo de proteção, nós vamos fazer com que as nossas crianças sejam protegidas e, ao mesmo tempo, o depoimento que ela dá vai servir para todas as instâncias do processo. Os senadores também aprovaram um projeto sobre alienação parental, que é quando um familiar tenta fazer com que a criança repudie ou o pai ou a mãe. Pelo texto, os processos da vara da família com uma acusação de alienação parental devem ter prioridade. Isso traz sequelas enormes a essas crianças, um distúrbio psicológico. E, no entanto, essas ações ficam sendo procrastinadas durante anos e anos na justiça. De tanto que um fala mal do outro, a criança acaba tendo uma relação absolutamente perturbada com um dos pais. Por essa razão, defende-se que os processos envolvendo esse tipo de acusação, eles tenham prioridade de tramitação. O Senado aprovou ainda um projeto que cria a curatela compartilhada. A regra funciona como uma guarda compartilhada, só que para pessoas maiores de 18 anos e com algum tipo de deficiência física grave ou mental. Pela regra atual, somente uma pessoa pode cuidar do incapaz. O texto aprovado pelo Senado prevê que curadores vão poder dividir essa responsabilidade. O plenário também mudou as atribuições da Comissão de Transparência e Governança Pública do Senado. A partir de agora, ela também terá o papel de fiscalizar as contas públicas e atuar na defesa do consumidor. Até então, quem tinha esse papel era a Comissão de Meio Ambiente, que a partir de agora vai cuidar exclusivamente do tema ambiental. O relatório do projeto de lei sobre o abuso de autoridade foi lido hoje na Comissão de Constituição e Justiça, mas a votação só será realizada depois de audiências públicas sobre o tema. Os detalhes você confere na reportagem de Antônio Machado. No início da sessão, alguns senadores como Ronaldo Caiado e Randolfo Rodrigues quiseram adiar a leitura do relatório do senador Roberto Requião com o argumento de que é necessário primeiro realizar audiências públicas com as autoridades que serão diretamente afetadas pelo projeto como juízes e procuradores da República. Me parece uma inversão de valores a proposta feita pelo relator Requião, à medida em que ele quer relatar, para depois fazer audiência pública. Nada melhor do que nós fazermos as audiências públicas e aí sim, se algum desses itens pode ser acolhido pelo nobre relator, nós já votaríamos um texto aqui finalizado. Esse é um projeto que nós estamos há tempo debatendo e nos debatendo com ele nessa casa. Já foi ao plenário, já voltou a essa comissão, passou um longo tempo. Acho que é uma matéria importante para que a gente tenha deliberação. Não precisa ser de forma apressada, mas também não pode ser de forma lenta. O que eu solicito, presidente, que V. Exª encaminhe a possibilidade de um acordo. O senador Requião faria a leitura do relatório e aprovaríamos também uma audiência pública. Não há problema que poderia ser feita já semana que vem. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, entregou ontem aqui algumas sugestões de alterações, algumas sugestões ao texto, prevendo, inclusive, que não seria considerado crime de abuso de autoridade a simples divergência na interpretação da lei, desde que fundamentada. Mas hoje o relator, senador Roberto Requião, criticou severamente essa proposta. Estabelecemos uma certa flexibilidade, mas por não termos as prerrogativas de um Papa, não concedemos ao juiz a indulgência plenária. A indulgência plenária, senhor presidente, eliminaria, com qualquer hipótese de crime de responsabilidade, para qualquer agente público no Brasil. Um administrador de empresa, um prefeito, um governador de Estado, um secretário de Estado, um ministro da República. Porque não caberia a criminalização de uma interpretação fundamentada, apesar de irrazoável e absolutamente contrária à literalidade da lei. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Edson Lobão, é quem vai definir a data das audiências públicas. Podem ser mais de duas audiências públicas, devido ao número de pessoas que foram sugeridas pelos senadores. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo escolheu hoje a sua vice-presidente, a senadora Lídice da Mata. Na reunião, os parlamentares também aprovaram um projeto que prevê mais segurança para os brinquedos e equipamentos de parques infantis. O projeto busca assegurar condições adequadas de funcionamento aos parques infantis localizados em áreas de uso coletivo ou em estabelecimentos de educação infantil e de ensino fundamental, eliminando fatores de risco para a integridade física dos usuários. Ele obriga a realização de vistoria anual desses parques, bem como a manutenção preventiva, a cada seis meses, e prevê multa no caso de descumprimento das normas fixadas. Tenhamos regras e uma legislação muito mais dura e muito mais eficaz no que diz respeito à questão da manutenção e acompanhamento do uso desses equipamentos. Nessa reunião, a senadora Lídice da Mata foi eleita por aclamação e tomou posse como vice-presidente da comissão. Em sua fala, ela ressaltou a afinidade com os temas da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. O segundo aspecto é que esta comissão também trata de uma outra temática que eu, como senadora, como deputada, mesmo como prefeita de Salvador, trato há muito no meu mandato, que é o desenvolvimento do turismo nacional. A comissão também escolheu como política pública para examinar e propor mudanças, em 2017, a segurança hídrica e gestão das águas nas regiões norte e nordeste. Em 2016, a CDEG tratou da aviação regional. Uma publicação com o estudo da comissão sobre o assunto foi lançada na reunião. Embora tenha esse estudo concluído, seria muito importante que, sobre a sua presidência, senadora Fátima Bezerra, a gente pudesse discutir mais a miúde de que forma nós podemos melhorar a implantação da aviação regional. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje, por 16 votos favoráveis, a recondução do diretor da Anvisa, Fernando Mendes Neto. Durante a sabatina, o indicado falou de pesquisas clínicas, medicamentos genéricos e operação carne fraca. Fernando Mendes Neto tem 57 anos e foi aprovado por unanimidade para a diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Respondendo aos senadores da Comissão de Assuntos Sociais, ele mencionou a participação da Anvisa nos desdobramentos da operação carne fraca da Polícia Federal. A agência já agiu, já agiu. A agência solicitou ao Mapa e à Polícia Federal as informações necessárias e imediatamente, saiu ontem, fez uma resolução interditando cautelarmente produtos de três frigoríficos. A pesquisa clínica no país foi a preocupação do senador Eduardo Amorim. Ele lembrou que o projeto foi aprovado no Senado e já está sob análise da Câmara dos Deputados. A comunidade de pesquisadores nacionais tem relatado graves problemas no atual sistema de controle ético das pesquisas clínicas, que é lento, que é burocrático, o que dificulta ou até mesmo inviabiliza a realização dessas pesquisas no nosso país. Depois que a Anvisa autoriza que a pesquisa clínica seja iniciada, a maioria das empresas demora em torno de uma mediana de 163 dias para iniciar a pesquisa. Nós temos parâmetros muito rígidos para autorizar uma pesquisa clínica e eles são cumpridos à risca. Já o senador Ronaldo Caiado quis saber sobre a eficácia dos medicamentos genéricos. Hoje a grande preocupação que tem na sociedade brasileira é exatamente da eficiência do genérico e nós não podemos colocar isso em risco. Todos, sem exceção, todos os medicamentos genéricos comercializados no Brasil são exatamente, exatamente, tem o mesmo tratamento que o medicamento inovador ou o medicamento de referência vulgarmente conhecido como medicamento de marca. O medicamento genérico autorizado, registrado na Anvisa é um medicamento genérico seguro e eficaz. O nome de Fernando Mendes Neto foi aprovado também no plenário, com 59 votos favoráveis, 6 contrários e 2 abstenções. O ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, apresentou em audiência pública as ações do governo para este ano. Destaque para o lançamento do primeiro satélite geoestacionário brasileiro, ao custo de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Foi a terceira vez que o ministro Gilberto Kassab veio ao Senado conversar com os senadores da Comissão de Ciência e Tecnologia. O ministro trouxe os responsáveis por áreas específicas do ministério e presidentes de empresas e instituições do setor para falar das ações do governo. Um dos focos do debate foi o lançamento, nos próximos dias, do primeiro satélite geoestacionário brasileiro. Além de ajudar na defesa estratégica do Brasil, o satélite vai permitir a chegada de banda larga em todo o país. É o primeiro satélite que vai cobrir todo o território nacional, todo o território nacional, da cabeça do cachorro ao Chuí, com banda larga de altíssima velocidade e com uma capacidade superior a qualquer outro satélite hoje em órbita. O nosso Ministério da Defesa terá, até por conta já de convênios assinados, a disponibilidade de banda larga para monitorar as nossas fronteiras para enfrentar o contrabando, para enfrentar o tráfico de drogas. Senadores questionaram a efetividade do satélite para a inclusão social e para levar a internet às regiões mais remotas. O ensino à distância só funciona se a internet for boa, correto? Aí nós temos essa dificuldade, carecimento, uma série de coisas. E não há, sinceramente, nenhuma boa vontade por parte das operadoras no Brasil hoje. Gilberto Kassab sugeriu que o Congresso aprove um projeto que impeça o contingenciamento do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUSTE. Para que a gente não possa prejudicar o país, vamos fazer que essa lei tenha vigência a partir de 2020. Qualquer que seja o governo, contar com esse recurso, porque é esse recurso que visava desde o início a atender essas ponderações do senador Omar Aziz. O presidente dos Correios justificou uma parte do prejuízo da empresa, que o governo já pensa em privatizar. Do prejuízo de 2015, de 2,1 bilhões, é quase um satélite, né, ministro? É quase um satélite. O plano de saúde representa 1,6 bilhão. Dos números ainda sendo finalizados do ano de 2016, aonde o prejuízo é na ordem de 2 bilhões, o plano de saúde representa 1,8 bilhão. Rapidez e precisão da informação são as marcas da nova página de notícias do Senado na internet, o Senado Notícias. O portal reúne em um só local conteúdo de vídeo, áudio, texto e imagem das atividades do Senado. Confira na matéria do repórter Maurício Miller, da Agência Senado. O Júlio Filma, a Carla entra ao vivo com as notícias das comissões e a Dinalva atualiza o que ficou decidido na presidência. Muito obrigado a você que acompanha a Rádio Senado. No estúdio da rádio, tudo pronto para mais um boletim. O ritmo também é corrido na agência de notícias. Divulgar a informação correta e com rapidez é a prioridade daqui. Todo esse conteúdo vai para os diferentes veículos de comunicação do Senado. TV, rádio, agência e jornal. Mas o material também abastece a página de notícias do Senado na internet, que a partir de agora ganha um novo nome, se torna mais acessível e interativa. A integração entre os veículos é a marca do Senado Notícias. O Senado Notícias espelha todo o esforço de integração que é feito diariamente nos veículos de comunicação do Senado, para que a gente possa oferecer ao cidadão uma informação correta da maneira mais ágil. Isso se chama sinergia, sinergia no trabalho. Então, quando todos estão juntos com o mesmo objetivo, tudo sai melhor. Especialmente a transparência na informação que chega à sociedade. A página ficou mais moderna e dinâmica. Dependendo do dia e das matérias, o visual pode ser totalmente remodelado. Nós somos ciosos da responsabilidade de entregar a informação correta e a informação bem explicada ao cidadão. Esse é o grande esforço que a gente tem feito nos últimos tempos. O Senado Multimídia também ganha destaque. É uma ferramenta importante para quem acompanha os trabalhos dos senadores. Com ela, qualquer pessoa pode acessar notas taquigráficas, discursos e debates do plenário e nas comissões. O material pode ser facilmente editado, baixado e compartilhado. O cidadão, a partir de agora, vai procurar num único lugar informações em texto, em áudio, em vídeo, nas mídias sociais, íntegras das comissões do plenário, ou seja, as falas dos senadores e a taquigrafia correspondente. A pessoa vai conhecer o que está acontecendo no Senado com a maior agilidade, que é a razão de existir da comunicação do Senado Federal. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite e até amanhã!